O Gai Volta para mim foi um sonho realmente. Foi uma experiência para me conhecer melhor, voar mais alto e viver cada vez melhor, mais feliz. Uma experiência de vida. Como eu posso dirigir a minha vida. Comecei a ver o mundo de uma outra forma. Como todo mundo diz, é um sonho mesmo. Fiz crescer como pessoa. Fantástico. Espetacular. Descoberta. O sonho. Concretização. Alegria. Surpreendente. Eu fui a descoberta da minha missão. Descoberta de uma nova vida. Descobri uma missão. Descoberta da minha missão. Eu descobri minha missão. Acho que todo mundo merece saber isso. Descoberta da minha missão. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL